Fim de ano na Record E nesta manhã, o professor Hipócrates Rialto desapareceu sem deixar evidências Sequestraram o maior estudioso da teoria do humor Vocês são o quê? Pape, pipo, pu? Isso quer dizer o quê? Partido dos personagens de piadas populares públicas Pape, pipo, pu? Tinha tudo pra dar certo Se os sequestradores não fossem a piada Ué, eu não entendi Dia 15 de dezembro, logo após o domingo espetacular Pape, pipo, pu?